Candidato, o que o senhor tem no seu plano de governo para a agricultura familiar? Hoje a gente tem aí, Rondônia é referência para o mundo no peixe, tem um peixe que vai para o mundo inteiro, é referência como o café de Rondônia, que também é premiado fora daqui. O que o senhor pretende fazer para incentivar isso e para tornar a Rondônia muito mais forte ainda nesse segmento? Olha, Cícero, a Rondônia melhorou muito o seu processo produtivo em razão do emprego da ciência, da tecnologia e da inovação. Até pouco tempo atrás nós não produzíamos soja em Rondônia. Dez, quinze anos atrás você não via soja em Rondônia. Lá em Vilena tinha um pouquinho, mas o resto do Estado não tinha. Quando você abriu o Estado para os estudos, olha o que virou Rondônia. Um canteiro de plantio de soja, soja, milho, arroz, feijão. Aqui o nosso solo que planta dá. Agora, a minha maior preocupação, eu acho que esses grandes produtores, eles já têm acesso à tecnologia, às ferramentas para poder produzir. Com esse eu não tenho preocupação. Eles só precisam de estrada e ponte para passar. E isso o governo vai oferecer. A minha preocupação está com o pequeno, com a agricultura familiar. E nesse campo o Estado está devendo muito. O último governo que investiu de verdade na agricultura familiar foi o governo Cassol, que tinha hora máquina para o produtor rural, que tinha semente, que tinha calcário, que tinha assistência técnica. No nosso governo, no governo Marcos Rogério, eu vou voltar a fazer investimento nessa área. Nós vamos cuidar do produtor rural, dando a ele assistência técnica, dando a ele hora máquina. Nós vamos criar o PROAP, que é o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor, para levar assistência para ele. E, além disso, semente, levar calcário. Hoje, a nossa usina de calcário, infelizmente, ela existe para atender o grande. Isso é inversão. A usina de calcário do Estado atende os grandes, mas para os pequenos não chega. Eu estive ali, no setor Chacareira de Porto Velho, conversando com os produtores. E aí eles me falaram, o governador, nós queremos que o calcário chegue para nós aqui. Não chega. Não chega. Então tem que chegar para o pequeno. É o pequeno que precisa de mais assistência. Então, a agricultura familiar, o pequeno produtor, vai ter toda a atenção do nosso governo. A Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia vai funcionar de verdade.